Está em análise no Parlamento uma proposta que altera o texto da Constituição de Santa Catarina que trata da repartição das receitas tributárias do Estado com os municípios. A PEC propõe mudar porcentagens para a repartição do ICMS e também critérios do índice de participação dos municípios. Esse índice é usado pelo Estado para dividir 25% do imposto entre todas as cidades. Segundo a Secretaria da Fazenda, a mudança é necessária para adequar a Constituição Estadual ao Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O objetivo é que as alterações resultem em uma distribuição maior de recursos entre os pequenos municípios. Na prática, quanto mais forte for a economia de um município, maior será a parcela de ICMS que ele vai receber. A proposta de origem do Poder Executivo está em análise na Comissão de Constituição e Justiça.